Ansiedade, ela engloba três situações. A gente tem a ansiedade física, aquela sensação que você tem corporal, mal-estar, palpitação, agitação, sudorese. Você tem uma ansiedade, a gente chama de física química, nós temos uma ansiedade emocional que está correlacionada, obviamente, com as nossas emoções, com a maneira que eu represento aquilo que está me acontecendo, de acordo com o meu mapa interno de valores e crenças limitadores. Por isso que é importante, gente, a gente olhar sempre para os nossos valores e para aquilo que a gente acredita, que é ele que te conduz. E nós temos também a ansiedade bioenergética ou vibratória, oriunda de contaminações vibratórias. De repente, você interage com alguma pessoa e traz consigo essa contaminação no teu campo bioenergético. Correto? Você não está vendo, mas você está sentindo. E é real, tá, gente? Você está junto com uma pessoa que tem ansiedade ou você mesmo tem ansiedade, é importante que se respeite a pessoa que está dentro desse processo, mas que também a ajude a sair desse processo. que é uma pessoa que está entretenida e caminharia é, que é a mesma coisa que ainda tem ansiedade, que é uma pessoa que está dentro do nosso LinkedIn,